Oi gente, estou de volta aqui com mais um vídeo. Eu sei que eu ando um pouco sumida aqui, gente. Eu não estou postando vídeo com mais frequência, igual eu estava antes, né? Tem duas semanas aí que eu dei uma parada aí no ritmo de gravação. Aí eu vou explicar para vocês o porquê, né gente? Que lá vem bomba por aí. Bomba não, né gente? Eu andava desconfiada essas duas semanas que eu estava grávida, né? Porque a gente que é mãe, principalmente as meninas aí de plantão, que já tiveram neném, que são mães igual a Darvis. Para quem já me acompanha aqui e conhece, eu tenho um casal de filhos. A minha filha mais velha tem 12 anos e o mais novo, que é o meu caçula, que é o Júlio, ele tem 6 anos, gente. Então meninas, aí essas duas semanas eu estava meio devagar, meio desanimada com as coisas. Que normalmente, gente, é uma ex ligada no 220, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo, cuidando da minha casa, dos meus filhos. Naquele pique, né? As meninas que me acompanham já há um tempo, já sabem como é a Darla, é a minha vida corrida, que eu sempre estou compartilhando com vocês. E essas duas semanas eu meio que dei uma parada um pouco. Para quem me acompanha no Instagram, no Facebook, acho que deu aí para perceber que eu não ando fazendo muita postagem, não ando com muita frequência, postando coisas todos os dias, igual eu fazia, né, gente? Aí resolvi comprar o teste de gravidez, ó, gente, esse daqui que eu comprei, de farmácia mesmo. Nunca usei esses testes, não, gente. É a primeira vez, tanto da minha filha quanto do meu filho, eu fui fazer direto o exame de sangue, né? Que é mais certo. Aí, mas dessa vez eu resolvi, né? Comprei aqui, vou estar fazendo o teste. Gente, eu estou, assim, confiante, que é só para confirmar mesmo, que é na minha cabeça. Assim, pelo jeito que eu estou, assim, meio molenga, meio querendo ficar na minha. Meio devagar, né, gente? Meio sonolenta, querendo ficar mais deitada, mais de boa. Todos esses sintomas de gravidez possíveis, eu estou sentindo. Aí eu vou fazer aqui o teste, gente, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Porque, se der positivo, a primeira pessoa que eu quero compartilhar é o maridão e meus filhos, é claro, né, gente? Que é a minha família, que é as pessoas mais importantes aqui para mim. Aí eu mostro para vocês lá o que é que vai dar, tá bom, gente? Acabei de fazer o teste, gente. Eu quero mostrar aqui, ó, positivo, dois risquinhos, negativo, um. Paguei 14 reais aí nesse teste de farmácia. E prontinho, gente, até onde eu sei aqui, né, que está explicando, é positivo que tem o segundo risco ali, ó. Um pouco fraco, mas tem dois risquinhos. Porque quando está no início da gravidez, geralmente o segundo risco, ele aparece mais fraquinho, né? Então é isso, né? Agora só falta fazer o exame de sangue. E o marido, que já estava ansioso ali, querendo saber, ele é o que está mais animado, né, gente? Porque eu confesso para vocês, vou ser bem sincera, eu estava muito satisfeita com o casal, né? Já o menino e a menina. Mas ele estava, ai, Darlon, vamos fechar a fábrica com mais um, vamos ter mais um. Aí eu, ah, vou pensar no seu caso, né? Demorei um pouquinho até aceitar, né? Aí eu, por que não, né? Fizer vontade aí do marido. E claro que filha na nossa vida é bênção, gente, é presente de Deus, é tudo de bom, né, gente? Eu amo ter casa, assim, cheia, casa com vida, com criança. Não estou gravando um vídeo mais frequentemente, igual eu estava antes. Por quê, gente? Eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa para cuidar. É eu sozinha, porque o marido está trabalhando muito, né? Esse final de ano aí, ele não está tendo descanso praticamente, né? O horário que ele chega, o horário que ele trabalha é muito puxado. Enquanto todo mundo está dormindo, ele está trabalhando. Pega a metade do dia e trabalhando também. Então, ele chega muito cansado só para descansar. E eu que estou tendo que me virar, né, gente? Que eu tenho mais dois filhos para cuidar. Tenho a minha casa. Então, eu estou dando prioridade às coisas que mais importam na minha vida. Eu estou deixando o negócio de gravar vídeo, essa correria de gravar vídeo. Para depor, né? Quando der. Não vou abandonar o canal. É claro, gente. Eu vou compartilhar tudo que eu puder aqui com vocês. Principalmente da gestação do bebê, né, gente? Eu vou compartilhar esses momentos de maternidade. O que vocês quiserem saber durante a gravidez. Vocês perguntam, tá, gente? Se você não me segue no meu Instagram, no Facebook. O link das minhas redes sociais está tudo aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, pode deixar a mensagem lá no direct do Instagram. No privado do Facebook. Aqui mesmo no YouTube, né? Nos comentários aqui dos vídeos. Deixar vocês a par de tudo. Porque eu fico muito feliz, gente. Pela família que Deus me deu aqui no YouTube, né? O carinho de vocês. A preocupação. Muitas meninas essa semana estão deixando mensagem para mim. Preocupada. Porque eu sumi. O que está vendo? Estou respeitando esse momento, né, gente? As meninas que já são mães aí sabem que no início da gravidez é complicado. E aí eu estou procurando, assim, diminuir o ritmo, né? Não estou deixando de fazer minhas coisas. Estou fazendo minhas coisas normal. Só que eu estou fazendo, assim, cada coisa no seu tempo, né? Tem dia que eu estou assim. Meninas, eu sento ali para dobrar roupa. Aí dobro um pouquinho. Daqui a pouco, aí acabou. Não quero mais dobrar roupa. Também largo para lá. Depois eu continuo. Assim que eu estou fazendo. A gente fica mais enjoada, mais sensível. Mais molenga, né? Mais devagar. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações toda vez que estiver de novo. E se você gosta de conteúdo de maternidade, fique logo aqui que vai ter muitos, né? Claro que eu não vou deixar de vir com minhas dicas, né, gente? Que eu trago aqui sempre para vocês. Ainda tem muita dica aqui para compartilhar muita coisa boa. Só que eu diminuí a frequência aí de gravação no só. Porque está complicado aqui para mim. Espero que vocês entendam. Deixe seu like aí nesse vídeo, tá bom? Não esqueça de escrever aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Se você ficou feliz por mim, né, gente? Enfim. É isso, gente. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa alegria, essa novidade, né? Querida, uma novidade, né? Uma nova gravidez, um bebê a caminho, no forninho. E é isso, ó. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigada a você que assistiu até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.